Boa tarde, já estamos de volta com o Governo Agora. O Ministério da Saúde concede neste momento entrevista coletiva para atualizar a situação do coronavírus no Brasil. Até agora, segundo o Ministério, são 13 casos confirmados do Covid-19 em 4 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Em dia, 768 casos suspeitos continuam sendo investigados e 480 já foram descartados. Mais informações ao longo da nossa programação. Identificar os principais problemas enfrentados pelos empresários e gestores públicos locais é um dos objetivos do programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade, uma parceria entre o Ministério da Economia e o SEBRAE. Hoje, foi a vez do SEARÁ receber as ações do programa. Foi apresentado ao setor produtivo cearense o aplicativo Mobiliza Brasil. Por ele, qualquer cidadão pode sugerir melhorias para o ambiente de negócios. O Mobiliza é um canal de diálogo exatamente entre empresários, governo e sociedade organizada para que as prioridades sejam identificadas e nós trabalhemos juntos, de maneira convergente, para um Brasil mais próspero e com mais emprego e renda para todos. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, foi realizada uma cerimônia no Palácio do Planalto. De lá, a repórter Luana Karen tem os detalhes para a gente. Oi, Luana, boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde para você e boa tarde a todos que nos acompanham. A Primeira-Dama Michele Bolsonaro e a Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, participaram dessa cerimônia. Elas lembraram das mulheres que trabalham dia e noite para transformar o Brasil, como as mulheres indígenas, as mães de deficientes e as idosas. Em seu primeiro discurso, desde que tomou posse como secretária especial da Cultura, Regina Duarte falou dos desafios diários que a mulher tem de enfrentar. Eu acho que nós, mulheres, estamos vivendo num momento, um momento bastante difícil, um momento de transições. Acho que houve muitas conquistas, conquistas extraordinárias e também muitas perdas. E para não me estender muito, eu gostaria de falar do quanto a família gostaria, precisa dessa mulher, equilibrando e rodando esses pratos da sua enorme responsabilidade na sociedade, dedicando mais tempo às crianças e, com isso, também sendo um ser social ativo, participante e criador. A gente fica por aqui, cumprimentando todas as mulheres que nos acompanham. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto